Sr. Jimmy Duran, vou botar... Ok? Nós vamos continuar... Obviamo, JJ. Obviamo, obviamo, bro. Sr. Duran, agora que amo, bota... Bota rivalista político, adretado. Bom, vocês sabem, JJ. Nosso sali foi do puesto número 6, vai do puesto número 5, agora aqui. Nos cinco bisagos segura. Me costando ganando bom papá. Bom papá, bom papá, bom papá. Sì. 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 Mas foi que tempos, Jimmy Duran, di aspiração politico? Bom, mossa, JJ. Bom, tá bom pra voçar. Tá bom pra voçar de realidade e vida aqui também. Tá bom pra voçar com ora, porque vira algo, só de parar pra fo, criticar, e por la tempo, vira bo mess. Sì. Ah, ma comandiamo. Tenta se io e te metta realmente, no? Bom, mossa, JJ. Senta netamente lo que quappone, com a disidico mitaba e vira. Mitaba e vira, ma suprimente parte di, un tic cultural musical, non cool, ma cultural musical, ma parte parandolero, non dico arte e cultura, ento, pa... Bossa, papá? Che lo bo visse, che lo bo visse, tu rende da toco da visse, assunto di... Conta papá, tu cosa vu? Ah! Oh, bó 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 bó, bó bá bá bá, bó bá bá bá, bó bá! É uma marcha difícil, não é? Sim, marcha difícil. 1, 2, 1! Olha lá para a iluminação. Tantinho, peraí. Tantinho aqui para cá. Sim, DJ. Muito, companheira. O senhor disse do Ramon Bondinho, tem medo porque você ainda me atende? É assunto política total, mas sério, com tocamento, com a música. Bom, gostei, DJ. Gostei, DJ, com a renda do papel sempre. Tá bom pra gostar? Tá bom pra gostar ali de magda de vida aqui também. Tudo o que com a renda do papel e ator, pois, assim, turco, cintinho, né? DJ. Májo, brother. Vamos lá, papá. Me não tô guardando com nada. Vi a passar na cana de minha coia, já. Me diga o quê? Sim. Ok. A propaganda para a coia. Tudo bem que ganha de minha coia, papá. Vai virar, vai passar. De cá, vai pegar com o meu papá. O meu papá. No, não tem muita coisa. Mas esse, não é também afetar a minha reputação? Vamos lá, DJ. Agora você vai ser mal e meu papá, agora você vai ser bom e meu papá. E agora você vai ser bon e meu papá. Pois... Já. Mas, mas não, mas. Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. O que é a intenção da política realmente? O que é que nós temos? Artes e cultura são mais importantes. Então, eu disse que a arte e cultura está agora, mas tem corral de zouto. Então, eu pensei que nós temos que ir para nós, que tem corral de zouto, e assim, portanto, corral de cachorro, o que é que está? Ok, ok. Mas, como é que é? Eu disse que eu queria fazer uma parada também, eu quero fazer uma banca aqui para nós. Primeiramente, eu vou usar uma beira de tomal, eu vou comer um médico, mas eu pensei que vai dar um duro, eu vou ir ao hospital. Bom? Bom, papá. Ei, não sei. Não, eu era muito agradecido, mas, sim, sim. Um aplauso é o time do rato. Sim, sim. Alô, amigo! Alô, amigo! Alô! No caso aqui, nós tem seguro onde é o parlamentário, não? Que está o objetivo, ultimamente, que ainda está o senhor Manky, sim, Manky Royer, com o senhor Manky Royer, com o senhor Manky Royer. Ele foi forte, ele foi muito forte em frente, ele foi treinando seu ponto, não? Mas, naturalmente, na noite, nós vamos para controlar o assunto sobre a meta, para respeitar outros, respeitar outros opiniões. Nos porta forte de nossos pontos, mas sempre vai ter o respeito necessário. Assim, nós estamos também conhecendo o caso aqui, que é o parlamentar para o coração de nossos tours. Assim, nós, por aí, seu pensamento, se o grupo que trata, é grupo de 9, qualquer banda. Então, nós estamos conscientes de que, entretanto, o coração está dividido em dois grupos. Eu tenho o grupo de dois, que eu chamo de MESG, de dois. E de uma banda, eu tenho 9, qualquer grupo de 9. Nós, o que tem gostosamente, do parlamentar Maynard Manky Royer, seu pensamento, riva e anoche aqui. Sr. Royer, uma feliz noite! Boa noite, não sou DJ, boa noite, não estou em todos os outros, não, não, não estou na rádio, não estou em todos os outros. Estou em todos os outros, não estou em todos os outros, em todos os outros. Boa noite! Boa noite! Sr. Royer, entretanto, tem uma divisão que você está perteneceu a você, entretanto, dos gatos, e dois, então, tem 9, qualquer banda. Ah! É 97 soquete não está adiando. É 97 palhaço não está adiando. De como? De como? Não é um palhaço. Não, não, a missada... Mas eu fumo com o bairro. Eu fumo com o bairro e com o bairro, mas eu fumo com o bairro. Eu fumo com o bairro. Mas eu fumo com o bairro. E o bairro é de 52 dias. Dando a mão. E o bairro é de onde a mão, compadre? Mas eu fumo com o bairro. Mas o bairro também está com o bairro. Mas o bairro é de onde a mão. Eu fumo com o bairro. Eu fumo com o bairro. Eu fumo com o bairro. Sem o bairro добro um governo que tem que ser o bairro. Eu não fumo com o bairro. Não fumo com o bairro. Sem que não é o bairro do povo. Minha a mão, se o bairro e que tem que você não quer nada. Com o bairro e que você tem que você se apanhar... Com o bairro. Não, não, não. Se eu ouvir, o grupo 9, tem possibilidade com os poxos e o paz necessária? Como diz? É paz, paz necessário. Bom, eu não vou falar. Mas me deixe de sair da minha camisa, Judi. Sim. Papiamos. Bom, papiamos, não? Sim, é possibilidade como está por uma paz que grupo de 9. Bom, comenta bom. Ô, mamães. Não, não soube. Agora não soube para a paz que o Reino Supremo. Como é o Procuremento Mano? Como é o Procuremento Mano? Você está. Então, porque direi que a gente tem um governador é muito bom para que um governo, é possível fazer isso. Porque o governo é muito bom, mas eu vou te fazer mal. Isso é ruim. Eu dou-me como ele tem. Vou te referirar lá. Não, eu não sou o que me devo! Eu não sou o que me devo! Sim, mas além disso é claro que... É uma coisa que me quero apetar! É um coisa que me quero apetar! Mas eu sou a minha mulher, lhe me quero apetar! Mas eu quero apetar! Eu quero apetar! Senhor Roira, vou estar referindo no gabinete que manda a casa aqui? Ai, não, que manda a Sirvia, não vou. Não? Que manda a papa, 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 papa. Comigo, Diego, não é convosco. Ah, manda a mira. Tu não é a mira que é a Sirvia? Não tem como que eu tenho uma ponta na sua senha. Pessoa, eu te sou casado e me põe na sua senha. Te vai em banho, eu tenho uma ponta na sua senha e me pego. Mas, senhor, quem ela me mostra que você não tem que ir para passar ao governo? Senhor, quem ela me mostra que você não tem nem de cien dias, Você não tem nem de cien dias. Você não tem de cien dias. Você não tem o que me cair. Fui em septembro de outubro, eu formo o governo, outubro e eu vou fazer uma coragem de anuada aqui. Outubro. 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 Você não tem ai os que andam a nossa. mas você não diz com o meu filho, mas você não está com a vida, mas você não está com a direita o coração está bebendo o fim de um dia quando você vier, você não vai ficar com o marido, você vai sair de outro dia e ela tem 35 anos, e a gente tem 25 anos, e a gente tem 25 anos, e a gente tem 25 anos e você não vai tomar 25 dias você não está aí eu papar louco, eu te respeito no outro lugar aqui eu te respeito no outro lugar aqui mas o senhor eu respeito Eu não entendo com isso, mas eu entendo com isso. Eu não 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 entendo com isso. Eu entendo com isso. Senhor Royer, há um problema com a informação do Gabinete. Seguro, é parte do senhor D. Martina. Eu não entendo, mas é ridículo. Como D. Sámez, eu não entendo. Não entendo com o nome do Gabinete. Então você tem um nome do Gabinete? Da Gabinete. Pensei, se não me engano, não é tão bom. Então se você me põe com a Gabinete. Mas eu entendo com a Gabinete. Mas eu entendo com o Gabinete. Mas, senhor Royer, o que eu pedi foi por indulgência. Então nós temos uma invitação do senhor D. Martina. Lága Dom Binh, não? Lága Dom Binh, não? Lága Dom Binh, não? Mirando o tempo da perto, a Toclo não se quer combinar essa aqui... Não tem problema, lága Dom Binh, lága Dom Binh, lága Dom Binh. Mas o senhor Roir não pode... Mas o senhor tem problema aqui para o Dom, onde está? Dom Binh? Sim. Dom Binh? Sim. Vamos lágar, vamos aqui tomar osso, só. Sim, senhor Martina, feliz noite. Ora, mas querendo? Feliz noite, senhor Martina. Sim. Ah, mas você comentava só. Acho que vai ficar com a banda, brother. Sim. Óptimo rosto botar o Bruno. Sim. Sim, senhor Martina, danke para acertar, para tomar asiento. Viva noite aqui. Ah, senhor Martina, a vota... a vota onde é consejero no principal partido humano. Ah, e... e não está compreendendo também como motivável eu para dar-me sube lista. O que você pensa a nós, a senhora Martina? Eu estou... e não está no lobo carona. E não está antes da parte de... o gente está a bola... são joia portuga, não está mais boas... ? Abre que a minha mãe não poupa aqui, abre! Não, não, eu queria pedir ao senhor Royer um pouco de espaço Eu queria comproender ao senhor Martina sua explicação Lá, dá um papel, dá um papel! Senhor Martina, a votou já é consejera da principal E a esta base de esforço para dele que só aqui foi o porta-rivalista É que está? Os tipos meus Quando os dois chegam na lista de irmãos Eu estou com um motivo definitivo Para me sustentar Meu Vieta, compreende-se aí, senhor Martina Senhor, eu sou fora, prometo meu pai não Não é meu pai, eu sou meu, porque eu não digo a minha mãe Eu estou com um ex-capadinha O que está passando? Eu estou com o Google, que é louco, brother Eu estou com o Wi-Fi Eu estou com o data, eu estou com o smartphone Eu estou com o iPhone, brother Eu estou com o Google Nunca me pedi a minha vida Eu estou com o Google 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 Agora eu tenho a minha fila Eu estou com o Google Eu estou com o Google não é um trabalho lucrativo que tem com salário lucrativo, mas pode convencê-lo para o pinback da política. Essa é a pergunta com a maioria de vocês. Claro, claro. Eu acho que estava no momento em que o diretor, presidente de Guardiã Grupo, tem possibilidade para a horta e nada pouco. O que motiva agora senhor Martina consejar com a política? Exacto, exacto. Para tipo de perguntas nascendo aqui, vota simplesmente Google. Maco, brother. Vota Háne, e conteste correto para vocês vão conseguir. Maco, brother. Mas, senhora Martina, o que o Google, a papia o ID, a Yapan, a Fathom, no porto, sen. O que você acha que o Google é, ori? Echou-ta. Echou-ta, quando a qualquer grupo tem demasiado controle, também para o país do exterior, que tá assim dificil para o que é um depje. Echou-ta, quando a qualquer governo, é fácil para o porto. Dime, este é bastante maior. É diferente da, antes não estava na horta, de um povo pouco, ao que na horta, tem um urbano só. É, senhora Martina, é assim, a Stephen, é assim, não? É, parte, não é? Não, 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 não. Echou-ta. O Stephen Miu tá um estudioso, ela cava seu master aí na Holanda, ela estudia 43 aia na Holanda, agora que ela me encorçou. Stephen Miu vai em Holanda, com três aia vai virar meister, dentro do qual, é assim, se você não sabe o que está, me aconselha o senhor Youssef, para você ir... Google. Tudo bom, senhor Martina, me te quer, é verdade? Não se não vai Google. Me te prepara por ti um aprecio enorme para eu e o Stephen, não? Que eu conheço realmente, Steve ou Stephen? Echou-ta... Su mama é a vestir, e a mim é a vestívalo. Má pobreza. Casualmente, é tome you. Ah, senhor Martina, que me diga o compro de que pide? Casualidade, é tome you? Bom, orta, dado momento, que pode resultar também, que é tome you de outra gente. Pero de caso aqui, é tome you. Má compro de, má compro de. É, me daí a palavra, tome you comprometedor, senhor Martina. ouro bobeza, pa casualidade, tá boyu, é tome a outra pergunta. É por outra pergunta, pero, echou-ta, o Stephen me you, tá me you. Pá compro de. Ah, senhor Martina, eu ri, basicamente, pode vis-nos by Google, abo de ti, basta problema que é chico, que era para ele, chão. Echou-ta, como a papia cu, a ministra na Holanda, dentro de Câmara, ela indica-me, a tomar indique, para imponer, anweizing, arriba, e govierno aqual. Tá me mandei, tá me escos, que tá me avisando, pa, no traha, cu, MFK. pa, pa, sobra, de MFK, tim convicto. Hanno, ami, avisar, pero, malúbida, cu, rai, boc, cu, tu, ladrón grande, na surnam, si, tarima milita. confronto. confronto. Ya, ya. Pero, senhora Martina, desde que me este punto, nando de discussión, pa, sobre, voto, pisa, ok, va, recomendana, pero, com este pisa, me voy, 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 voy a pisa, ya, 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 están en gobierno, promenio y después, un taroto con das, y otro taroto sin das, para tu, te aprovechar, ah, a Juni, Joseph, o sea, el problema está, con votar horta. Mago, prudé, señor Martina. Señor Martina, te lo tiene un fórmula, pion, por horta. Exacto. eso está, con tiempo y mi tiempo, no tiene rey con cámar, ni tal cámar, ni wiscu en de cámar, ni mechu en de cámar, ni unge cámar, no hay, pero es para facilitar, buen cortamento. Ah, como lo tiene, pero yo rey, señor Martina, lo no recomienda, por partido, yo rey, papi, digo, nada de dirección, no hay. Ahora que no está discutiendo, asunto de venir, con un cámar, manera CFD, para quitar CFD, entonces, venir con algo de nos mes, abuelo no recomienda algo de dirección. eso está, y ahora que no vengo con algo de nos mes, y de en también, lo voy a más, ladrón. decir, que no se puede evitar esto, Allá, yo rey, no se puede evitar esto, señor Martina. Me dá para pedir a reprovissão. Sr. Martina, eu vou fazer entrevista, nós temos também pedido a Sra. Leif Lang, do outro partido, mas o Sr. Martina, nós estamos muito atrás, mas o senhor não me pergunta, mas eu tenho uma dúvida que a gente se pergunta, mas o senhor está no momento, como está nesse presidente, e sequestrar um avião de Bahia da Corsal, aqui. O Sr. Martina acorda algo? O Sr. Martina, de 2014, 17, perdão, com a volta simplesmente para te enganar assim, marico. Sr. Martina, que agradecível de toda maneira, eu faço uma feliz noite. Seu nome, Sr. Dom Martina, é agressividade, a drenta tem turgente. O Sr. Martina, nós catalogamos sempre como uma pessoa de carácter, mas nós podemos escutar o vocabulário também, abrir um tico e outro, mas não se nota nada. Mientras tanto, a Sra. Leif Lang, bom dia. Bom dia, Sra. Leif Lang. Bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tem na minha vida, bem lendo. Vitória e a eternidade Está sumamente contente De portas que não presente Passou nos cinco bíblias De um coração justo Não com justo Mas eu compro de Senhora Uma discussão com o partido Agora eu conheço uma nova eleição Que eu vou prestar um mês Para a super-tire Vai vir, senhora Mas eu vou prestar um mês Para ter uma reserva para todos J.J. e o médico Você não tem uma reserva Até hoje Eu decidi Comentá-lo com a super-tire Mas senhora Você não está sentindo assim como uma ofensa Você não vai pedir para o bim Para o bim Não vai me esconder para o bim J.J. e o médico Você não tem coisa E você está De vida para você Você está sem vergonha Você está compreendendo Você está compreendendo, não? Você está compreendendo, senhora Entende, J.J. Aqui não Nós não está lali-lali Nós está lila-lila Falou do lila-lila-lila Falou do lila Falou do lila-lila-lila-lila Falou do lila-lila Mas compreendê Mas agora é qual o lila Tinha a ver com a caminha de incos? J.J. Caminha de incos não está Se não me chamar bem Sinta para papia Sinta para papia Se não me chamar bem Se não me chamar bem O bloqueo 12 Para mim até 13 Eu trabalho Como é? Sim? Se bloqueo 9 Decideira 12 Eu trabalho Eu trabalho O senhora Ok Mas agora Há uma discussão Passamos Com outros visitantes Do parlamento Não Mientras tanto O norte pode Garcció Aquaman Batman Supermen O Dami, Spider-Man, Turtle Ninja, Batichica, Batichico, Batipinda, Catwoman, Catman, Lof, e não vai para nós, mas nós temos um pouco tempo, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu não compro. Entendendo, JJ? Sim, eu não compro. Ok, perguntando? É assim, a pergunta tá senhora, o mesmo é pagado senhorita? Se você não vai ganhar dinheiro? Claro. Ah, sim? Claro. Tá conta que ele sem cobrar. O mesmo é cobrar, J.J. Sim. Bom, não tá justo. Bom, não tá justo. Bom, não tá justo. Olha, senhora, a pergunta que estamos pagando o mesmo tempo, tá assim, não? A pergunta se a senhora não vai ganhar dinheiro se tem que pagar, tá? Mas ter paga, passou no sabibano den um corchou justo. Se minho pai, passou no timbo de garter denficar com min decisión tá justo. Ok. Detena momento que busco Spider-Man, Aquaman, qual turno anda? Batman, tur. Asta Batman, com Robin, com Wonder Woman, Batichica, Batichico, Batipinda, Catwoman, tur. Ah, como é? Senhora, lá me pondrávo, elecção tá tem corta aqui, abo, lo tá dispuesto se tem grupo de Jesus. Conta! Ei, me tá llamado, Batide. Papiabo, Juni. Sim. sim. Ma... Maricora, senhora, mané o ardo despistado um momento, no? Não, mas só uma amiga de mim, comita bongo, né? Anto, mamisei comite amabo, Batide, né? Amiga! Senhora, finalmente, como é visível, essa hora elección, que importa a comunidade, que saturou, poste é a persona, quando ele vota a pé, o Mayra, lei flag... Justo, justo, e mais justo. Sim, no? Sim. Solteira, que não vai... embexame nada, quente Carla, o Mayra, barco, posso, titan, e mensa, assim, a vela, é caca, e tambe, para, assim. Maricora, senhora... Passou, epida, ta sina da pai, JJ, ora, nanta, yon, nanta, para, loco, ora, na birra grande, nanta, loco, babara. Como senhora, eu posso sair com você? Passou, JJ, me tatinho ombu, de mi vida. Ah, zé? Untao, ombu, loco, tatinho. A domicí, a paturena, já sei, doida, leque, e justo. Passou, loco.